TV, divirta-se aqui no Museu de Arte da UFC. Estamos aqui com três novas exposições aqui no museu. Vamos conhecer um pouquinho das exposições. Muita gente prestigiando. Tem essas exposições das cadeiras. São cadeiras históricas da UFC. Que contam um pouquinho da história da universidade. Vamos adentrar aqui o ar-condicionado maravilhoso. Essa exposição das cadeiras é bem legal. Porque tem cadeiras de todas as épocas da UFC. Olha essa cadeira, gente. Deve ser de colégio. Olha, interessantíssimo. Fala um pouquinho da história da UFC através das cadeiras. Essa é uma das exposições que ficam até dia 23 de setembro. A outra exposição que inaugurou hoje é da Nícia Borla. Com a curadoria da Isabel Mungel. Essa exposição fala um pouquinho da história da arquiteta Nícia Borla. A Nícia Borla está em toda a cidade. Vários desenhos de paisagismos, de praças, etc. Estão no trabalho da Nícia. Que também faz trabalhos artísticos aqui. Os quadros. Muito legal. Tem aqui as instalações. Pessoa prestigiando a exposição. Estão gostando da exposição, gente? Mais. Maravilhosa, né? A Nícia está ali. Já conversamos com ela. Vamos ver aqui, ó. Aqui é outra exposição do coletivo Oikus. Coletivo de artistas. Tá? Olha que bacana isso aqui, ó. São várias... É cerâmicas, eu acho, né? Cerâmica, né? Muito bacana essas três exposições que inauguraram aqui na UFC. Aqui tem uma parte até interativa. A gente botou aqui o perfil Benfica Fortaleza. Siga Benfica Fortaleza. Que é um perfil que eu faço do bairro. Tem criança. Você está gostando da exposição? Sim. Muito boa? Mas a gente está no símbolo. A parte que você mais gostou aqui, né? É. De desenhar. Ó, a exposição do Oikus. Obrigado. A exposição do Oikus é um coletivo de artistas. A gente vai conversar com um desses artistas daqui a pouco, que é o Cláudio Kinder Angus. Se ele fala comigo. Mas o museu é muito grande. É muito rico. Né? A gente está aqui com outra exposição. Essa exposição qual é mesmo? Desculpa. Permita. Esse daqui sempre fomos modernos. Do quê? Pode falar. Sempre fomos modernos. Sempre fomos modernos. São esculturas, tá? Olha aqui as esculturas. Muito lindo. Olha aqui os artistas plásticos aqui interagindo. Mas aqui essa qual é a exposição? Essa aqui? Que é o Tempos Modernos. Tempos Modernos. É a continuação, né? Da onde? Quem é? Ela é compacta. Ela é reduzida. Ela é reduzida, né? Olha aqui, ó. Lindíssima a exposição dos Tempos Modernos. Tem vários artistas. Tem Aldemir Martins. São os grandes artistas da cidade. Gostando rápido. Mas para que vocês venham prestigiar a arte cearense e conhecer as obras dos artistas, aqui no Museu de Arte da UFC, que fica no Benfica. Viu? Vocês têm que vir com calma, porque aqui é um lugar e ambiente super agradável. Olha só. Obras super bacanas. Aqui continuam os Tempos Modernos, é, amiga? Não. Aqui saí. É. Aqui tá aberto. Ah, é? Fica aberto que horas o Museu de Arte da UFC? De segunda à sexta-feira, de 8h às 12h e de 3h às 17h. Pronto. De segunda à sexta, vocês têm um programa super bacana, gratuito, de virem conhecer essas exposições que estão aqui no Museu de Arte da UFC. Eu vou te falar que aos sábados, em alguns sábados, a gente divulga antes nas redes sociais e no site, a gente abre de 9h às 13h. Olha aí, alguns sábados vocês podem também, como hoje, né? Obrigado, querida. Olha aí, as crianças estão tudo vindo atrás de mim aqui. Gente, está esmalando o feelings. TV, divirta-se aqui mostrando mais uma vez as atrações culturais de Fortaleza. Venham conhecer o Museu de Arte da UFC com novas exposições. Vale a pena.